E a comercialização de peixes tem aumentado bastante aqui no Brasil e a região oeste do estado continua sendo o destaque na produção de tilápias, tanto aqui como fora do país também. Bom, a expectativa é de números cada vez melhores, mas também de muito trabalho para os piscicultores. Vamos ver. Com o preço da carne vermelha nas alturas, o consumo do peixe tem aumentado no país. A região oeste do estado é campeã na produção de tilápias. E além do mercado brasileiro, o nosso peixe também tem chegado à mesa de famílias dos Estados Unidos e Europa. De acordo com o Departamento de Economia Rural do Paraná, a exportação dessa carne teve um crescimento de 240% nos três primeiros meses de 2022, em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Segundo os dados do Ministério, nós tivemos em torno de 250, 350 toneladas exportadas no ano de 2021, no primeiro trimestre do ano de 2021, para 1.200 toneladas comercializadas e exportadas em 2022, no primeiro trimestre. Isso significa que o nosso produto está conseguindo alcançar outros mercados e que as empresas estão conseguindo colocar esse produto de qualidade e aumentando assim a capacidade de exportação. Nesta propriedade que fica em Toledo, são criados alevinos e juvenis para revenda. Com o crescimento da comercialização para outros países, daqui chegam a sair 12 milhões de peixes todos os anos. Principalmente depois da pandemia, a turma parece que começou a cuidar mais do seu sítio, começou a investir mais em pequenos animais para ter um retorno melhor. A gente vende praticamente para o Brasil todo, a gente entrega bastante para revendedores, por isso que a produção também aumenta um pouco, porque a gente tem bastante revendedores, então a gente abastece várias outras pisciculturas. A perspectiva é de números cada vez melhores, mas se engana quem ache que o produtor não tem dificuldades. O custo da criação é alto. A criação subiu muito, então com isso vai, logicamente vai prejudicar bastante a criação, mas para tudo se dá um jeito, sem comer ninguém fica. Nós tivemos um ano com vários eventos aí, com problemas em relação ao VBP, nós tivemos um problema com estiagem, a maior seca dos últimos anos, Então grãos, produção de leite, a própria leite, todas as forragens, nós tivemos um problema em relação a estiagem. Então nós devemos ter um valor bruto, ainda está sendo calculado, mas eu acredito que é inferior a outros anos. Bom, segundo a Secretaria de Agricultura do Paraná, o segmento de piscicultura pode ter um crescimento de 12% a 15% ao ano. Olha que notícia boa. Pois é, e só para reforçar, o Paraná detém 21% da produção de pescado brasileiro, líder nacional no setor. Bom, e vamos aos preços agrícolas.